Olá, queridos alunos da turma 1608 da Escola Municipal Menezes Cortes. Quem fala aqui com vocês é o professor Diogo Neves, de Ciências e de Prática de Leitura, que vocês já conhecem. Como vão vocês? Vocês estão bem? Vocês têm se protegido direitinho? Têm saído pouco de casa? Têm colocado a máscara? Têm passado álcool gel? Então, é preciso se cuidar ainda nesses tempos de pandemia, não é verdade? Eu estou aqui para falar com vocês sobre mais uma atividade relacionada à disciplina prática de leitura dessa semana. Eu gostaria de apresentar para vocês um texto que foi escrito pela Robinalva Borges Ferreira, da Unesc. Unesc é a Universidade Estadual de Santa Catarina. E esse texto foi adaptado por mim para que vocês tivessem uma leitura mais fluida, um pouco mais fácil de entender. O título desse texto é O Professor e a Sua Importante Função na Sociedade e foi publicado em 2014. Pois é, já faz mais de três meses que nós estamos nesse isolamento social, não é verdade? E com esse tempo que já passou, talvez você já esteja refletindo um pouco. Alguns alunos têm falado de que estão com saudades da escola, saudades das aulas. E eu acredito que esse momento agora é o momento perfeito para a gente refletir e pensar um pouco sobre o professor. Sobre a importância do professor e a importância da escola. Acredito que vocês já tenham pensado um pouco sobre isso. Então, eu estou propondo essa atividade. Vou colocar a foto aqui na publicação para que vocês possam ler o texto. Eu marquei de negrito algumas palavras que eu acho que talvez sejam um pouco difíceis e criei um glossário para ajudar vocês nessa leitura. Então, a atividade é vocês lerem esse texto com bastante cuidado, refletindo. Eu quero que vocês, depois que vocês lerem, vocês escolham um parágrafo desse texto e façam a leitura desse parágrafo. Vocês vão fazer um vídeo lendo esse parágrafo e vão mandar para mim. Vocês podem postar nos comentários aqui da atividade ou vocês podem mandar para mim pelo grupo do WhatsApp ou podem mandar pelo Messenger, que eu tenho em todos vocês. E, para completar, porque esse texto é um texto de reflexão, eu também gostaria que vocês escrevessem nos comentários dessa postagem o que vocês acham, qual é a importância do professor para vocês. Quero que todos participem. Atenção, em 1608. Essa atividade é especificamente para essa turma, mas eu acho que seria bem legal se todas as turmas da escola também participassem. Seria muito interessante, porque esse texto vale para todos os alunos. Tá ok? Um grande abraço, então, e nos vemos na próxima atividade. Tchau, tchau.